Música Confronto entre os jovens de Sira e o Sissuco e o Lourba no Carabao Acontece e o Lourão Rua Fulang O que resulta é uma doença e uma doença grave Mas o que se doença é uma doença e uma doença de transferência para o Hospital Nacional O que é uma doença de tratamento A vítima é uma doença de José Maya O que é uma doença de tratamento 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 Nós estamos aqui no hospital de Maliana, que é a transferência aqui, e nós estamos aqui no hospital de Maliana. Então, o caso não vai ser tirado, a informação que eu sou o supervisor, é tirado, mas o caso não vai ser a parte de uma área. Agora, o atendimento vai ser, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL